Um outro software chamado Aproximar, esse software é para autistas. Então, o público é especificamente autista. Autismo não tem nada a ver com deficiência intelectual, não sei quanto o pessoal tem vivência nisso, mas são mundos completamente diferentes. Pode ocorrer de um deficiente, tem os dois, ele pode ser autista e deficiente intelectual. Ele pode ser autista e ao mesmo tempo síndrome de Down, ter síndrome de Down, mas não necessariamente. Então, muitos autistas não têm a deficiência, o autista não nasce deficiente intelectual, não faz parte, do ponto de vista clínico, não faz parte, ele pode desenvolver a deficiência intelectual depois, mas não necessariamente ele tem. Inclusive, porque existem os autistas de alto rendimento e tal, que cognitivamente eles são preservados. Mas, enfim, em termos de autismo, o problema que a gente está enfrentando aqui é a história da apatia em termos gestuais. Então, com o autista, normalmente você cumprimenta, sim, você manda beijo e ele não responde. Ele continua apático, ele continua estático. Isso cria um certo estigma e um certo distanciamento social. Então, com esse software aqui, o que a gente tenta enfrentar é isso, trabalhar isso na escola. De que forma? A gente usa um sensor de movimento, é um software ligado a um computador, mas usando o sensor de movimento, o sensor Kinect. O Kinect é um sensor que, enfim, usa-se bastante hoje em dia, mas para a área de jogos, né? É um sensor que se liga em um aparelho chamado Xbox, pluga ali e eles usam para jogos. Aí a pessoa joga tênis, joga boliche, tem um negócio de um barquinho e tal. A gente aproveitando esse sensor de movimento, só que ele vem ligado a um computador, não a um console ou Xbox, o software, ele identifica se o autista está fazendo o movimento correto, o movimento que a gente quer. Então, a gente pode observar ali na parte direita, ali na imagem de baixo, aquela tela que está preta naquele momento ali, é uma tela de estímulo. Então, é uma tela que está mandando um beijo e está pedindo para ele responder aquele beijo. Quando o estudante autista, ele responde com um beijo, ele faz o movimento correto, o software identifica esse movimento e chama um vídeo motivacional de cumprimento, que o professor pode ir trocando, o professor tem que conhecer o seu aluno, o seu aluno autista, saber, por exemplo, se ele gosta de música ou não. Alguns autistas têm um problema com certas frequências sonoras. Eles ficam extremamente irritados com certas frequências e certos barulhos. Às vezes, a gente está com um barulho de ar-condicionado aqui. Esse barulhinho aqui está de fundo, não é isso? Como se fosse um ruído branco. Para alguns autistas, isso é extremamente irritante. Você tem que conhecer. Outros não se incomodam com isso. Para alguns, se você disparar, por exemplo, uma pipa com painha, ele sai correndo e não quer voltar nunca mais naquela sala. Para ele, é uma coisa horrível. Para outros, não. Então, esse software para autismo, em termos de vídeos motivadores, a gente tem várias proporções a escolher. Tem vídeo com música, sem música, de cumprimento, de palma, de várias coisas. Mas, o fato é, quando o estudante acerta o movimento, ele faz corretamente aquele movimento, respondendo a um estímulo que foi dado na tela do computador, de mandar beijo, de fazer sim ou não com a cabeça, de fazer assim um legal, joia, né? Entra ao vídeo multimacional e vai trabalhando com isso. Então, a ferramenta de apoio ao professor, no sentido de que, esses alunos gostam muito da tecnologia. Essa é a nossa sorte. Tanto os autistas, quanto os deficientes intelectuais, eles gostam muito de computador, muito de tecnologia. Tanto de tablet, quanto de desktop, aí o notebook. Eles adoram isso. Então, normalmente eles não têm a rejeição. Então, a gente vai ter trabalhado com software com eles. A gente passou meses validando essa escola pública. A gente viu que funcionou bem essa história. À medida que eles imitavam esses gestos, eles ganhavam essa recompensa. Inclusive, em substituição, a recompensa de alimento. Não sei se todo mundo sabe, mas é muito comum com o autista, na escola, trabalhar com algo que se chama de recompensa, que é o prêmio psicológico, digamos assim, quando ele acerta alguma coisa, quer dar um alimento. Então, ele ganha uma valinha, ele ganha um pedacinho de chocolate, ele ganha um negocinho de um cereal e a pessoa fica fazendo isso aí a aula inteira, cada vez que ele acerta uma coisa, recompensa. A gente testou os vídeos, pelo menos na sessão com o computador, ele ficou sem a recompensa de alimento. Em termos educacionais, isso é um avanço, porque você não pode ficar o tempo todo colocando alimento naquele aluno ali, porque daqui a pouco não tem estômago para aquela coisa toda. Então, não adianta você levar para a escola, ficou quatro horas, são quatro horas, a cada poucos minutos você fica dando um alimento, um negocinho de alimento para ele. Então, essa história de ter uma recompensa psicológica, fora alimento também, é uma vitória nesse sentido. E aí, claro, a gente explica direitinho para o professor, como é aquele calibro sensor, que primeiro tem que ficar parado ali, tem que aparecer umas bolinhas coloridas, tal, né? A gente explica tudo isso aí direitinho para o professor. Vou mostrar um vídeo aqui de poucos segundos, que é quando a gente estava testando em escola pública. Olha, ele acertou o movimento. O software identificou e chamou o prêmio dele. Então, isso que a gente foi observando ao longo dos meses de teste, com os mais comprometidos, menos comprometidos, associados à autodeficiência, mas o fato é que a gente viu que funcionou isso aí. A gente ficou extremamente surpreso também, porque esse software, uma das telas é uma câmera ao vivo. É uma live, né? Como se fosse um chat, um negócio assim. Os autistas em particular, o autista clássico, ele tem um problema com espelho. Em uma certa fase educacional, a escola tem que trabalhar, ele se vê no espelho. Ele tem que ter uma certa idade para isso, a criança não pode. Porque ele tem uma rejeição à sua própria imagem no espelho. Então, a escola fica semanas e semanas, ao longo de meses, trabalhando essa história, para ele poder, ele se vê no espelho. E depois disso, ele tem que se reconhecer que é uma coisa mais complicada ainda. Mas a gente ficou surpreso quando a gente colocou no software a câmera ao vivo, que no fundo é um espelho. E eles, além de não repelirem a câmera ao vivo, começaram a brincar com a própria imagem, como se fosse um avatar. Especialmente uma tela que eu não estou mostrando aqui, que é a das bolinhas, que é uma tela que não é educacional. Uma tela para o professor simplesmente calibrar o sensor. O sensor, primeiro, tem que identificar a cabeça e as mãos, né? As duas mãos. Mas aí aparecem três bolinhas coloridas para mostrar que aquilo ali está calibrado. E a gente viu que quando chegava nessa fase, eles gostavam das bolinhas e eles passavam a ficar brincando assim, ó, com eles mesmos assim, né? Com a própria imagem deles. Uma coisa assim que, perante a ciência, não tem explicação. Por que é que no espelho, você põe o espelho e ele quer quebrar o espelho, ele tem uma repulsa, a imagem dele é no espelho, mas você coloca na imagem do computador e a tela que a gente usou é uma tela de 21 polegadas, uma tela grande, ele conseguia se ver bem na câmera, né? E não houve repulsa. Então, assim, são surpresas que vão aparecendo aí ao longo do caminho, né? Agora a gente está trabalhando especificamente com desenvolvimento para tablets, né? Soft que a gente deve concluir, se Deus quiser, até metade do ano que vem. Porque tablets para as escolas públicas estão recebendo tablets, aqui na escola, no DF todas já tem alguns e o governo está comprando uma nova leva agora. E como os tablets são uma tecnologia muito mais nova do que os desktop, notebooks, né? Então, se você pega o software educacional para autista e deficiente intelectual, já não tem quase nada para tablet, então aí é mais complicado a isso. Então, a gente está transpondo o software participado de alfabetização para tablet, está adaptando e trabalhando com outro que é para autistas também, mas para trabalhar altos conceitos, autismo você tem que trabalhar em emparelhamento, por exemplo. O autista você tem que ensinar, para a questão de autonomia dentro de casa, quando a família fala, olha, pega um garfo, então, a escova de dente, você tem que associar, tem que ensinar para ele que escova de dente, escova de dente não é parente do garfo, digamos assim. Então, existem etapas que a escola tem que trabalhar com autista, colocar garfo com garfo, escova de dente com escova de dente. Copo com copo, meia com meia. Depois, uma outra etapa é, o copo menor, o copo maior e o maior ainda. Tem que fazer esse aparelhamento. Depois tem que aparelhar, verde com verde, meia preta com meia preta, meia marrom com meia marrom. Tudo isso demora, às vezes demora anos para você construir esse tipo de coisa com autista. Mas é importante ele aprender, porque isso faz parte da vida diária depois, até na convivência em família, né? Então, as pessoas fazem tudo isso em papel. Na escola pública, eles têm um armário cheio de caixa para trabalhar essa coisa toda. Ele está transpondo esse material todo para a tablet. Então, no tablet, o professor vai clicar, ele clica no menu, o que ele quer trabalhar, qualquer tipo de aparelhamento, clica ali, já abre a tela, clica ali o que ele quer, vai passando lição, vai escorrendo o dedo, vão colocar as outras lições, aquele negócio vai circulando. Então, o professor, assim, ele vai pegar uma maquininha e ele vai fazer um monte de coisa. E a gente, já nos testes iniciais, a gente viu que o tablet funciona bem para eles, até melhor que o notebook. ou, enfim, um desktop. Não sei se é porque o tablet fica bem próximo deles, assim. Agora, alguns que não reagiram com o desktop, eles reagiram bem com o tablet, porque estava bem próximo, eles já começaram a fazer uns exercícios com os dedos, tal, né? Então, a gente está na seara do tablet agora. Especialmente Android, porque a escola pública vai receber os tablets do Android. Obrigado. 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 O que é isso?